Bem-vindos! Como está a aviação depois da Covid-19? Depois da pandemia do coronavírus? É sobre isso que vamos falar hoje. As companhias aéreas foram uma das primeiras a serem atingidas em relação à pandemia da Covid-19. O coronavírus que atingiu o mundo inteiro nos últimos dois meses. Isto porque uma das funções primárias do transporte aéreo é transportar pessoas e cargas. Mas, digamos assim, como um efeito até natural, acaba sendo este também o mecanismo de transporte de vírus e bactérias em escala global. Por este motivo, as autoridades de todos os países acabaram pedindo que as companhias aéreas fossem reduzindo seus voos, chegando em determinados momentos algumas operações a serem totalmente paralisadas. Isto traz enormes prejuízos porque o lucro de uma companhia aérea não é o mesmo que se tinha há 20, 30 anos atrás. A maioria, digamos assim, do custo que você paga numa passagem aérea é para pagar a operação. Entre elas, o leasing dos aviões, que é um sistema de aluguel da aeronave com possibilidade de compra, e também o combustível, sendo este um dos mais altos custos operacionais que elas possuem. Como a frota está praticamente parada, o prejuízo é imenso, porque ela continua a ter que pagar os seus funcionários, a sua operação normalmente. Como resultado, algumas empresas estão aí com sérios apuros, e entre elas a Latam, esta semana, no dia 26 de maio, pediu recuperação judicial nos Estados Unidos. Este mecanismo permite que a empresa ganhe um fôlego mantendo a sua operação e apresente, esta é a contrapartida, ela tem que apresentar um plano de negócios de reestruturação, de reorganização, para que ela possa voltar a operar 100% no mercado. Normalmente isso leva 2, 3, às vezes 4 anos, depende muito de cada perfil de empresa. Ainda em tempo, algumas empresas estão solicitando ou oferecendo aos seus colaboradores o PDV, Plano de Demissão Voluntária. É uma, como vou dizer, é um recurso que permite que o colaborador peça demissão, por isso demissão voluntária, mas em contrapartida ele recebe alguns benefícios que numa situação normal não existiriam. Entre eles, quando a crise passar, quando as companhias aéreas voltarem à sua normalidade, e elas precisarem recontratar profissionais para as suas operações, a prioridade será de recontratar estes que foram colocados, digamos assim, de molho nesse sistema de demissão voluntária. Isto vai fazer com que aqueles aspirantes como pilotos e comissários que estão para ingressarem em uma companhia aérea tenham agora um time, um tempo mais longo de absorção por este mercado. A situação não é nada favorável, já apareceram em algumas companhias aéreas que já fecharam, já encerraram as suas operações. E vou dizer mais, o setor aéreo vai ser um dos últimos a se recuperar plenamente. Por quê? Suponhamos que hoje dissessem assim, já descobriram a vacina, não há mais epidemia, estão todos curados. Vida normal. Eu duvido que você que está assistindo este vídeo entraria imediatamente em uma aeronave, porque o confinamento ali dentro é muito grande. Então existem dois fatores. Este é um, a relação de confiança no sistema, ter a confiança de viajar novamente, principalmente voos de longa duração, como voos internacionais. E o segundo, o custo, porque o planeta inteiro está em recessão. E o turismo é uma das últimas coisas que se retoma, porque ele não é efetivamente uma prioridade para a grande maioria. Ok? Muito obrigado por assistir este vídeo e até o nosso próximo encontro.